Olá, amigos do Professor Barone, meu nome é Jean Tozzetto, eu sou editor e escritor de livros pela Sur Research e apresentador da série Filosofando. Hoje eu vou falar sobre as 17 burrices da classe média. Você já ficou alarmado, não ficou? Você quer saber se você se encaixa em algum comportamento que pode ser classificado como de gente burra, né? Porque provavelmente você sente que faz parte da classe média e sempre que tem um título de vídeo na internet, no YouTube, relacionando classe média com burrice, você fica tentado a assistir para você ter certeza que você não é burro ou que talvez você seja burro e que você precisa mudar. Isso eu compreendo perfeitamente, mas esse vídeo não é para falar das burrices da classe média, é para falar, sim, da classe média e do que ela pode fazer para progredir e não ficar estacionada no mesmo patamar. Em primeiro lugar, eu vou presumir que você não é burro. Sabe por quê? Porque se você busca assuntos sobre investimentos e educação financeira aqui no YouTube e na internet como um todo, isso é um sinal que você está disposto a ouvir ou ler alguma coisa interessante pela qual você possa sentir que aprendeu alguma coisa. Querer aprender é sinal de que você é uma pessoa inteligente. Portanto, eu vou te tratar como alguém inteligente, capaz de ouvir a minha mensagem e capaz de estabelecer um diálogo entre pessoas adultas e maduras, pois é isso que eu espero de você se você quiser comentar esse vídeo. Porque se eu ficar te chamando de burro o tempo todo e eu continuo gravando vídeos para você, continuo conversando com você, mesmo que virtualmente, isso é sinal que eu também sou burro, porque uma pessoa inteligente de verdade, ela poupa o próprio tempo, ela não desperdiça o seu tempo dando atenção para pessoas burras. Então, se eu insistir em chamar você de burro, eu posso no máximo ser esperto em função de querer audiência, mas eu não estou sendo inteligente porque eu estou perdendo o meu tempo e fazendo você perder seu tempo. E eu também não vou me colocar como alguém fora do problema, porque eu também faço parte da classe média. Eu fui criado como alguém da classe média. Eu frequentei escola pública até a sétima série. Somente na antiga oitava série que eu fui para um colégio particular. Eu fiz faculdade particular também, então eu sou uma pessoa com origem na classe média e eu não me comporto como gente rica porque eu não me sinto como alguém que é rico de verdade, no sentido de não se preocupar com questão financeira alguma. Ou seja, eu não estou por cima da carne seca porque eu tenho consciência que eu preciso ainda aprender muito, mesmo tendo 48 anos de idade e mesmo tendo mais de 20 anos de carreira profissional. A verdade é que você pode aprender para sempre até o último dia da sua vida e isso vale principalmente para quem está começando a investir em renda variável. A renda variável oferece lições diárias, sejam lições técnicas, sejam lições comportamentais, seja pela experiência que você ganha a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Você sempre vai aprender alguma coisa. Então, se você não é burro, significa também que você tem que estar disposto a aprender todos os dias, porque só uma pessoa inteligente é capaz de ter humildade para saber que precisa aprender. Aquela pessoa que consegue um diploma de uma faculdade ou consegue passar num concurso e pensa que não precisa mais estudar, ela está enganada. A pessoa vai precisar ler, estudar, fazer algum curso, aprender com outras pessoas para o resto da vida, se ela quiser evoluir enquanto pessoa, não só do lado financeiro, mas também do lado pessoal. E quem faz parte da classe média sabe que o dinheiro é contado, sabe que o dinheiro não é infinito. Então, se o dinheiro tem limite, é preciso fazer escolhas. Quando alguém da classe média começa a investir, seja em renda fixa, seja em renda variável, precisa poupar parte do que ganha todo mês para colocar um dinheiro na bolsa de valores ou no tesouro direto, esse dinheiro vai faltar para outras coisas. Então, a pessoa é obrigada a fazer escolhas. Quando ela escolhe investir com prudência, com um mínimo de sabedoria, ela já está fazendo uma escolha inteligente para o futuro e está deixando de alocar esse dinheiro em alguma coisa que possa ser classificada como uma burrice. Então, a gente não precisa ficar salientando quais são essas burrices que as pessoas podem cometer, porque não são apenas as pessoas de classe média que cometem burrices. Todas as classes têm pessoas que são burras. Mesmo os ricos podem ter algum filho que põe tudo a perder porque ele não aprendeu o mínimo com o pai e com a mãe para preservar o próprio dinheiro. Isso explica por que algumas pessoas das classes sociais mais baixas conseguem ultrapassar a classe média e chegar na classe alta porque são pessoas que não têm nada a perder e elas entendem que elas têm tudo a ganhar. Quem é da classe média tem um pensamento um pouco mais conservador de preservar aquilo que já conquistou e é por isso que é muito difícil alguém da classe média ascender socialmente para uma classe alta mesmo com investimentos em bolsa de valores por tempo prolongado porque essa é uma ilusão que a gente tem que tirar da cabeça. A gente não pode alimentar o sonho de alcançar a independência financeira com isso significando promoção de classe social. Muito provavelmente quem é da classe média, mesmo que atinja a independência financeira vai conseguir preservar um padrão de consumo de classe média o que é muito melhor do que não pensar no futuro e se tornar da classe baixa na terceira idade porque essa é uma situação muito triste. Então, gente, investimento é coisa séria, planejamento para o futuro é coisa séria e em vez de ficar falando de burrices, vamos alertar as pessoas que se elas não investirem pensando no futuro no longo prazo, elas podem ficar numa situação muito complicada no futuro. Eu, particularmente, defendo que as pessoas devem investir na aquisição de ativos geradores de renda passiva eu entendo que isso é uma forma inteligente de investir assim como diversificar os aportes em várias classes de ativos então é importante sim alocar dinheiro na renda fixa, no tesouro direto é importante ter um CDB a 100% do CDI é importante ter cotas de fundos imobiliários num portfólio de investimento é importante considerar os fiagros é importante considerar as ações das empresas que pagam dividendos e mesmo investimentos no exterior que é uma fase além para quem está começando agora. E eu defendo também que as pessoas devem adotar o princípio do value investing e do buy and hold para investir, ou seja, saber comprar algo bom com desconto para poder segurar isso por tempo indeterminado então quando o value investing invade outras áreas da vida da pessoa ela tende a se afastar de comportamentos considerados burros se você sabe que no mercado financeiro é preciso encontrar bons ativos com preços descontados leve isso para o seu dia a dia por exemplo, você não precisa ir toda semana naquele restaurante badalado chique que tem uma hora e meia de fila no fim de semana para você poder conseguir uma mesa de repente você pode pesquisar um restaurante com um prato tão bom quanto aquele mais famoso por um preço ou mais em conta e sem você precisar ficar esperando para ser atendido de repente você pode conhecer o dono desse pequeno restaurante ao invés de ser tratado por um funcionário que está ali para cumprir tabela se você introjetar o conceito do value investing dentro de si ou seja, assumir os parâmetros do value investing no seu comportamento você vai pensar duas vezes antes de trocar de carro todo ano porque de repente você sabe que o seu carro pode durar 3, 4, 5 anos sem a necessidade de troca então a troca constante do automóvel ela faz você deixar dinheiro na mesa por exemplo então eu não vou dizer que isso é um comportamento burro porque tem pessoas apaixonadas por carros e se o dinheiro não falta para outras áreas não tem problema trocar de carro todo ano mas se você precisa fazer escolhas com dinheiro e isso te leva a investir então você começa a pensar nesse sentido de você poder ter um carro bom por um preço descontado a mesma ideia se aplica à forma como você vai morar você vai pagar aluguel, você vai investir na casa própria essa casa própria precisa ser no bairro mais nobre ou pode ser num bairro mais tranquilo não tão badalado mas que o preço seja mais acessível então quando você começa a pensar do ponto de vista do value investing para outras questões da vida naturalmente você se afasta de comportamentos que eu não vou dizer que são burros mas são comportamentos imprudentes e não são sensatos quando eu aceitei o convite do professor Baroni para gravar alguns vídeos para o quadro Filosofando no canal dele eu alertei ele que eu não toparia fazer tudo por audiência e eu não ia tratar as pessoas como adolescentes você pode até ser um adolescente de 15 anos me assistindo mas eu sei que você quer crescer quer ser gente grande um dia então eu também vou te levar a sério não vou te tratar feito um bebê que precisa ouvir algumas coisas assim no sentido pejorativo então como eu já falei demais para uma edição do Filosofando e se eu insistir nesse assunto é capaz que eu venha a falar algo que possa ser inconveniente para certas pessoas eu vou parar por aqui agradecendo você que me acompanhou até o final desse vídeo vou pedir o seu favor para encaminhar esse vídeo para alguém do seu círculo de confiança vou pedir para você deixar o seu comentário sensato, inteligente se você não gostou do vídeo deixe o seu deslike está valendo mas se você gostou deixe o seu like porque você ajuda a gente e o principal você já é inscrito no canal do professor Barone se você ainda não é inscrito faça a sua inscrição hoje mesmo você sabe que nós estamos empenhados em entregar um bom conteúdo para você no mais um grande abraço e até a próxima 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 Obrigado.